Música Amor de Mãe, a novela que saiu do ar no dia 21 de março de 2020 Por causa do novo coronavírus Está previsto o retorno no início do ano de 2021 Isso mesmo, gente Logo, ficaremos sabendo como será o final dessa novela Por isso, houve um enxugamento E a novela terá apenas 23 capítulos para encerrar este folhetim Neste vídeo, você ficará sabendo como tudo vai acontecer Mas antes, clica no botão gostei É muito importante para nós Se não for inscrito, se inscreva-se em nosso canal Ative o sininho Assim você não perde nenhuma novidade da sua novela favorita Aproveita e me conta Você acha que a Thelma vai morrer? Deixe nos comentários a sua opinião Também me conte de que cidade você está assistindo De cara, a trama se inicia com o casamento de Bettina e do Sandro Sim, os dois vão se casar Só para recordar A Bettina é uma das enfermeiras Que cuida da Leila Esposa do Magno A mãe da Brenda Que está em coma há anos A enfermeira se apaixona por Magno E passa a viver um romance A história de amor Começa a ficar dramática Quando Leila desperta E descobre tudo sobre o romance dos dois Betina Ela é separada O ex-marido Vicente Ele a agredia Mesmo separado Ele a procura e a agride Depois ele é assassinado Bettina descobre que é irmã do vilão Álvaro Ela fica rica O romance acaba com o Magno E surge este novo casal Mesmo rica Bettina volta a trabalhar como enfermeira Logo após o casamento Surge a pandemia E vai atuar na linha de frente ao combate ao Covid-19 A ex do Magno Cuidará de seu Nuno O dono da lanchonete vizinha do restaurante da Thelma Será durante o trabalho Que Bettina Vai pegar o vírus E terá complicações Ficará muito ruim Bettina Ficará dois meses internada Quase morre Mas ela se recupera A novela também vai mostrar O outro lado O lado dos parentes Que ficam em suas residências Isolados E não tem mais contato Com os seus doentes Mostrando todo o sofrimento E a dor dos parentes Terá Uma cena muito marcante Onde o Sandro Arrumará uma briga no hospital Isso mesmo gente Uma briga para tentar vê-la Deixando bem explícito Toda dificuldade que a pandemia causou E que ainda está causando Depois a passar Depois a passar O Davi Ele está numa onda Bem negativa Ele leva um tiro É preso E também pega O novo coronavírus Ficará muito ruim Bettina já recuperada Também vai cuidar Do rapaz A produção Adotou diversos protocolos De segurança Para manter O máximo O distanciamento Também usou Placa de acrílico Entre os atores Assim evitando O contágio Agora me conta O que você está esperando Desses 23 capítulos Que serão exibidos 2021 Deixe nos comentários A sua opinião Se você não for inscrito Inscreva-se em nosso canal Ative o sininho Das notificações Para receber nossos próximos vídeos E clica no botão gostei É muito importante Obrigado